2 a 0 Atlético, vitória no clássico contra o América. Léo Figueiredo, sua análise do jogo desse 2 a 0 do Galo. Muitas vezes a gente fala assim, Cirilo, jogo de dois tempos distintos. Esse foram quase três, porque o primeiro tempo teve dois momentos. Começou com o Galo bem melhor do que o América. O Atlético hoje com a formação, o Nátio, não estava centralizado e sim o Zaratio. E foi um bom voto do Romano no Zaratio, que eu também pudesse, incluiria nos melhores em campo. Porque o Nátio jogou hoje aberto pelo lado esquerdo, na direita o Ademir. E o Zaratio mais centralizado, mas o Zaratio o tempo todo entrando na área com o Hulk. E como o Hulk não fica dentro da área o tempo todo, o Zaratio talvez seja o melhor cara para fazer isso. Porque o Zaratio tem uma facilidade para entrar na área, para concluir coisa que no segundo tempo teve o Savarino. E aí também fica uma pauta para próximos debates. Essa briga no bom sentido, o duelo, a competição, o Savarino, o Ademir, o lado direito do Atlético. O Savarino sai fortalecido hoje pelo poder de decisão no Clássico. Não é só ter feito o gol não, mas é impressionante como ele está pisando dentro da área. Mas ele aparece em gol decisivo. O Ademir, que era assim no América, vai ter que ser assim no Atlético. Senão ele perde a oportunidade para o Savarino. O Ademir começou como titular. O América, tentando segurar o Atlético, veio com uma formação com dificuldades, porque não tinha nenhum cara muito de beirada de campo, de velocidade. Tinha o Mateuzinho, fez a sua estreia, mas ainda não está 100% o Mateuzinho. Ficou um bom tempo longe. O América começou com o Henrique Almeida. O Henrique Almeida de centroavante é difícil, de ponta. Não dá. O Elton Paulista ficou órfão lá na frente. Mas mesmo assim, o América, no primeiro tempo, depois de uma metade ali, uma cabeçada do Paulista que o Everson pegou, o América foi superior ao Atlético. Conseguiu mandar no jogo. Teve a complacência do Felipe Fernandes, que não expulsou o Alê, que merecia ter sido expulso no primeiro tempo. No segundo tempo, voltou outro Alê. Alê só jogando bola, como tem que ser. Porque é um cara importantíssimo para o América. E o Juninho deitou no primeiro tempo. O Juninho jogou demais na primeira etapa. Segundo tempo, completamente diferente. O galo todo em cima. E aí, Cirilo, qualidade faz diferença. Qualidade que falta ao América, porque o Marquinhos Santos também mexeu, mas a coisa não andou. O Atlético mexeu, entrou o Keno. Os dois lances de gol começam com o Keno. Com participação do Guilherme Arana, lateral da seleção brasileira. Com o Hulk, com o gol de Savarino. A qualidade fez a diferença. Então, que o Turco Mohamed saiba, cada vez mais, utilizar o seu elenco, porque o Atlético pode ter um time titular, Cirilo. Mas ele quase tem um elenco titular. De tanto jogador bom que tem o Atlético. Para mexer nesse time. Mais um, que eu não posso esquecer. Alan, impressionante. Brinca de jogar bola. Mais uma grande partida. Deixa Godin e Natan muito tranquilos lá atrás. Porque é impressionante como joga o Alan. Estamos preparando para o jogo do Cruzeiro, né? E deixo aqui um grande abraço a todos. E a afirmação de que o Atlético mereceu vencer. O América, com essa intensidade, me deixa um pouco menos despreocupado para o jogo contra o Guarani. Mas com essa qualidade, me deixa preocupado. Jogar contra o Guarani do Paraguai com o Henrique Almeida lá na frente, não dá.